Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. O texto de hoje está em João, capítulo 17, versos 18 a 21. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse trecho da oração de Cristo, dessa oração sacerdotal de Jesus, ele fala de unidade, de santidade, que possamos nos tornar o sal da terra e sermos um com Cristo Jesus. Onde passam meus pés, onde tocam minhas mãos, onde a vida já não tem valor, onde a morte feriu, onde a dor afligiu, eu irei partilhar teu amor, mesmo que eu não entenda e questione, que o teu nome seja sobre os homens, é o que eu te peço, Pai, é o que eu te imploro, meu Pai, que eles te vejam como vêm a mim e reconheçam quem tu és e que o teu querer se faça em nós. Vamos orar? Santo Deus, poderoso, soberano, assim como Jesus orou pelos seus discípulos, Senhor, que o acompanharam e também por aqueles que viriam a crer no nome dele, por intermédio do ministério dos discípulos. Nesse momento, ó Pai, eu também quero orar por todos estes que têm acompanhado os conteúdos que temos disponibilizado no nosso ministério, especialmente o sobre a rocha, meu Pai. Que a fé de cada um deles seja fortalecida com cada mensagem da tua palavra e que possamos todos nos unir a ti e na pregação do Evangelho. Oramos e agradecemos pelo ministério santo e lindo de Cristo Jesus. Amém.